Gente, o povo com a palavra hoje visitando aqui o bairro Alterosa, rua Maria Zenit Madriaga, né? Nós conversamos aqui com a Juliana, que é moradora aqui, mais ou menos 4 anos, e ela e os moradores pedindo socorro aqui na área da limpeza, lá. Aí, ó, pode ver o vídeo que nós vamos fazendo aqui, ó. Olha a altura do mato aqui, ó. Mato pedindo atenção aqui. A rua já tá virando um trilho praticamente, né? Nem rua não. Olha ali, ó, o mato, a altura do mato ali, ó. E também pede uma atenção nesse calçamento, né? Calçamento muito ruim. Aqui é morro, aí quando chove, carro não consegue nem subir direito. E além disso tudo, tem problemas. Onde tem isso aqui, ó? Mato, né? Tem o quê? Animais peçonhentos. O mato é esse aqui, passando muito aperto com ratos aqui, caramujos, né? Baratas. Estão pedindo uma atenção especial do órgão responsável. Para olhar com carinho aqui para o bairro de Rosa, rua Marias e Madriaga, tá? As reivindicações da Juliana aqui, dos moladores aqui. Limpeza geral, uma melhora no calçamento aqui. E eliminar também ratos, caramujos e baratas. Combinado? Bom, povo com palavra, aqui você tem voz e vez. Problema na sua rua, no seu bairro. É só entrar em contato conosco no 3729-4800. Zero, zero.